Yoga Africa! Nandicalo! Yoga África! Nando calo! Yoga África! Nando calo! Yoga África! Yoga África! Estas são as regras, as regras da terra de Biafra, as regras da terra de Biafra, as regras das regras da terra de Biafra, a terra de Biafra e a terra de Biafra e a terra de Biafra.